Ai ai, vou jogar tryhard, estou tryhard, sem fidar, valeu, bom, vamos lá, Evelyn, é o Minerva lá, a gente já vai começar 2019 contra o meu maior freguês, bora rapaziada, vou jogar tryhard, só que eu vou tentar explicar a communication, como jogar de Kha'Zix, mano, o Kha'Zix é farma, fica forte e ganha o jogo, ô mano, o meu pai me deu um ventilador, com uma lâmpada, com controle remoto, mano, ó, que pica, dá pra ver a luz acendendo e apagando? Ô, da hora, fi, nossa senhora, a gente tá fudido no futuro, controle pra acender a luz e ventilador, controle da televisão, o Playstation, o controle já vai longe, só faltou um carrinho pra eu andar dentro de casa, foi, feliz ano novo, já vou dar ano novo, né, pros meus companheiros de soloquê, tá pronto pro vídeo, pimp fica 022 de Kha'Zix, Django, o cara já tá vindo na maldade, já, não, ai, cancelei o auto-ataque, isso é um erro gravíssimo, tomei um hit a mais na Django, fudeu, tenta fazer galinha, eu vou passar aqui por dentro, pra ele não ter informação minha, ou será que a Evelyn tá fazendo aquele pefim do Red, Red Golem Arungas, esperar o Eve passar aqui pra eles não verem que eu tô entrando aqui na Django, Aí, tá, vem aqui Ah, esse filho da... não estou botando fé, velho Nossa, mano, eu tomei um... nossa senhora, velho Ela fez Red, Lobo, Galinha... ela... o que que ela fez, cara, que não tem um campo no bot? Nossa, eu não entendi nada, velho, o cara me rolou muito, velho, agora Tipo, ou ele tá dando ghost, ou foi sorte, velho, porque esse pefim que ele fez, mano, eu acho meio bosta, mas deu bom pra ele, né Eu fiz o Red 1 em 30, a Galinha eu devo ter terminado 1 em 50, 1 em 50, joga 3 minutos, 4 em 50, nasce minha Galinha Ela tá na minha frente, mas é pouco, ela tem um campo na minha frente só Ela fez Red, Golem, Galinha Não, ele tem zero pressão, eu queria invadir ela na Galinha dela, porque meu mid tem zero pressão É, se pá que eu só vou fazer os Krug, resetar e pegar o Karangote, o bot Aí eu vou meio que empatar com ela na Django, mas eu tô meio fodido Era pra eu estar um pouco melhor esse jogo Na real, mano, eu tô bem no jogo, a Evelyn não fez nada Ah, velho, sério que ele já fez? Nossa, eu tô me fudendo muito, rapaziada A Evelyn tá me dando um alt-smart fudido Caralho, mano, eu tô muito atrás Eu estou muito fudido, rapaziada Pensa num cara extremamente fudido Tô eu nesse exato momento Vou tentar pegar lá no Red É bem o risk que eu vou fazer O cara veio de face checkizada Ah, eu vou morrer Ah, eu sou muito burro Ah, mano, se eu roubasse o Red Alegria garantida Pena que eu trollei Vou pegar esse drag, velho O mid deles deu B e o meu vai ter o push Só que o meu bot deu B, não tem como eu pegar o drag, né? Opa, morreu Boa, caralho Ali estouro, Deus Nice, Vayne Nossa, ainda bem que a Vayne stunou, mano Senão eu tava fudido Tá, Mc, foi o Orph, caralho Pip, Rayano ainda vive Bora, pô Bobinho Vocês querem? Eu posso jogar o TryHard Ou vocês querem entretenimento? Eu estou muito tentado A jogar o TryHard, velho Pra começar a treinar pro futuro top 1 Isso aqui é isso, velho Loh Aí tá na Disney, né, meu parce? Aí tem alguém na Disney Aí tem alguém na Disney, né? Ah, não tem como dar pra ele Hein? Então vamos Nossa Orph Eu joguei meio mal, mas joguei bem, tá ligado? Tipo Orph Outside, mano Vou fazer esse drag aí suave, mano Eu vou pegar nível 11 só Cê é louco? Mano, eu vou fazer o pulo, velho Pulo do macaco doido Eita Vou pegar o drag aqui Foda-se Foi the base A gente pega essa torre aqui Tá ligado, meu? Nossa, que azar Vai ter uma Evelyn aqui, hein, rapaziada Rapaziadinha Ah, ela já vazou já Mano, se eu esperar aqui, eu mato o cara, velho E aí se vai vir direto o top Cadê esse arrombado? Voltou? Se fudeu Me pimenta Ainda joga bem Chupa Essa manga Olha, Star Me ajuda a bater nisso, mano Eu tô valendo um K Um K de Gold Sai, 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 sai Living the game, play the life Pim pimenta, steal The Flintstones Nossa, agora eu tô afidado, hein Vou pegar o Haroldinho Ah, Vania Ih, surfou Forgiving Ih, flash flood Morreu Será que dá tempo? Tem que acreditar Vai, abre o olho aí Nice Não era pra eu ter flechado, mano Meu dedo foi sozinho, cara Sumiu Nossa Eu acho que a Evelyn tá aqui, mano Ah, vai fazer vídeo no real Buzeta Pim pim joga demais Pim pim joga demais Lalalalalala Ah, não tem smite Ah, vou soltar esse arauto aqui Foda-se Tá fácil Nossa Senhora Pim pimenta no raelo Cadê os... Nossa, se isso virar vídeo Eu vou... Cadê os caras falando É, pim pimenta só faz vídeo no brunzinho É, pim pimenta só sabe jogar Ah, tomando cu, rapá Tô jogando no Challenger Dando aula, dando curte Vivendo o League of Legends É claro que o vídeo não ficou legal no começo Mas é, no final a gente tá como Dando narigada Chegando, parça Chegando, cagando Tô animando Nossa, Kalec Nossa, desviei Nossa, mata ele Mata ele, mata ele Mata... Uh, Orph Biri, biri Biri, biri Ai, fodeu Ah, trolei Ai, emocionei My bad Emocionei Eu jogo outro jogo Se sim, qual? Vou jogar uma miranha Vou jogar uma miranha Já joguei Detroit Jogo PUBG Vou jogar um... Fifinha Fifinha De vez em quando Um CSzinho Pra brincar Ah, jogo de tudo Eu sou gamer Bora ganhar aí Faz um, três, um Vou com Alice Ó o bobinho Mano, tem uma evinha ali Não é possível que o cara é tão bobo, velho Agora a gente fica aqui no top Até a pressão do bot entrar Eles não defendem essa torre Nosso engagement é muito pica Mano, se ela ficar isolada Ela morre Ué, que isso? O que eu estou fazendo nesse jogo, mano? Eu estou vivendo o jogo Vai nascer o barão, tá ligado? E agora eu estou com a mentalidade de top 1, tá ligado? Eu estou com a mentalidade de top 1, meu parça 2019 é nóis Falou Vale Bidi, bidi Easy game Easy game Easy game Easy game E pimenta top 1 2019 Bodybuilder Gamer Não usa mais o macro, não? Não Agora eu sou um exemplo pra comunidade Baixei o OBS agora Agora é só ligar a live e virar streamer Você não queria virar streamer? Pode virar streamer agora 420 em PDL Tá faltando honra aqui, hein, time? Mas tudo bem Eu perdoo vocês E aí E aí E aí Obrigado.